Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Gatito Fernandes e Vítor se atreinam normalmente no Botafogo. O Botafogo voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, 22, no espaço Lonier, Steadu Clube, após a boa vitória contra o Ceilândia DF, por 3 a 0, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Na atividade, duas notícias boas para o técnico português Luiz Castro, e outra que pode preocupar. Outrora com dores no joelho, o goleiro Gatito Fernandes participou normalmente da atividade com o grupo. Outro que também apareceu na manhã desta sexta foi o atacante Vítor Sá, que sentiu fortes dores no tornozelo na última quarta-feira, e preocupou com a suspeita de uma entorce um pouco mais grave. Ambos, no entanto, ainda não são presenças garantidas para o duelo contra o Atlético Goianiense. Para a partida do próximo domingo no estádio Antônio Axioli, em Goiânia, o Botafogo terá os retornos de Vítor Cuesta e Luiz Oyama, que não estiveram na relação da última partida por já terem atuado pela Copa do Brasil. No ataque, que começou na reserva contra o Ceilândia, deve voltar a ser titular no lugar do jovem Matheus Nascimento. Em entrevista no último compromisso, o técnico português Luiz Castro revelou que alguns jogadores foram poupados, por conta do esforço pelo Campeonato Brasileiro três dias antes.